Quero olhar-te nas olhos E até o fim da dor eu vou esperar Um dia um beijo ou não uma vida Só vales-te para curar a minha ferida Vem desfazer-te a mala Ver o filme no sofá da sala Ver as estrelas da baranda Regarmos juntos nossas plantas Vem desfazer nossa cama Mostrar ao mundo quem se ama Caminharmos lado a lado E acordarmos abraçados Volta para a nossa casa por favor Dar uma chance para o nosso amor Vou deixar tudo lá no teu cantinho Com o teu livro e uma taça de vinho Ainda está tudo como era antes As tuas coisas ainda estão nestantes Mas mesmo assim está tudo tão vazio Desde que partiste ficou tudo tão frio Vem desfazer-te a mala Ver o filme no sofá da sala Ver as estrelas da baranda Regarmos juntos nossas plantas Vem desfazer nossa cama Mostrar ao mundo quem se ama Caminharmos lado a lado E acordarmos abraçados Vem desfazer nossa cama Vem desfazer nossa cama Vem desfazer tua mala Ver o filme no sofá da sala Ver as estrelas da baranda Regarmos juntos nossas plantas Vem desfazer nossa cama Vem desfazer nossa cama Mostrar ao mundo quem se ama Vem desfazer nossa cama Caminharmos lado a lado E acordarmos abraçados Vem desfazer your dude E acorda-me Vamos domingo Hoje em dia Can allas be стенさ